Acredita-se que a Terra tenha se formado há cerca de 4,5 bilhões de anos a partir de uma nuvem de gás e poeira, que eventualmente se agrupou para formar o nosso planeta e os demais astros do Sistema Solar. O nosso planeta gira em torno do Sol e em relação ao próprio eixo, e sua rotação é relativa ao espaço exterior, e o movimento tem um motivo e um sentido. Mas para que lado a Terra gira e por quê? Ficaram curiosos? Então vem comigo nessa viagem por mais curiosidades do nosso planeta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então bora que esse vídeo está repleto de curiosidades para você até o último minuto. A Terra é um planeta rochoso que orbita ao redor do Sol, na terceira posição a partir do astro. É o único planeta conhecido por abrigar vida em toda a sua extensão, graças a uma combinação única de condições ambientais e históricas. Acredita-se que a formação da Terra tem ocorrido há cerca de 4,5 bilhões de anos, a partir de uma nuvem de gás e poeira que girava em torno do Sol. A gravidade da nuvem de gás e poeira fez com que ela se contraísse, formando um disco protoplanetário ao redor da estrela. Ao longo do tempo, partículas de poeira e pequenos fragmentos de rocha foram se aglutinando no disco e formando objetos cada vez maiores, conhecidos como planetas simais. Esses planetas simais eventualmente colidiram uns com os outros, formando planetas cada vez maiores. Acredita-se que a Terra tenha se formado a partir da colisão de vários planetas simais, que se juntaram para formar um corpo planetário maior. Só para a informação, planetas simais são como bolhas de rocha e metal líquido, algo parecido com a lava dos vulcões. Ao longo de sua história, a Terra passou por diversas mudanças e transformações, incluindo a formação dos oceanos, atmosfera, placas tectônicas, vida e uma série de eventos geológicos que ajudaram a moldar a superfície do planeta, como a conhecemos hoje. Segundo estudos, nos primeiros estágios da formação da Terra, o planeta era incandescente e sofreu um intenso bombardeio de asteroides e cometas, que contribuíram para sua formação e evolução. À medida que a Terra se resfriou, a crosta terrestre começou a se formar e as placas tectônicas começaram a se mover, dando origem a terremotos, vulcões e montanhas. Já a formação dos oceanos ocorreu por volta de 3,8 bilhões de anos atrás, quando a água proveniente de cometas e asteroides colidiu com a superfície terrestre. Formando grandes reservatórios de água líquida. Com o tempo, a atmosfera terrestre também se formou, principalmente através da atividade vulcânica e da liberação de gases dos oceanos. E a vida na Terra surgiu há cerca de 3,5 bilhões de anos, em meio às condições ambientais favoráveis do planeta. Os primeiros organismos eram unicelulares e viviam em ambientes aquáticos. Com o tempo, a evolução biológica deu origem a organismos cada vez mais complexos, culminando com a diversidade de vida que existe hoje. A história da Terra é marcada por eventos catastróficos, como a extinção em massa dos dinossauros que ocorreu há cerca de 65 milhões de anos atrás, e por mudanças graduais que moldaram o planeta ao longo de bilhões de anos. Ainda hoje, a Terra continua a evoluir e a ser influenciada por diversos fatores, incluindo a atividade humana. Mas para que lado nosso planeta gira? A Terra gira de oeste para leste, ou seja, no sentido anti-horário, quando vista do polo norte, porque isso é o resultado do movimento que ela teve durante a sua formação. Quando a Terra se formou há 4,5 bilhões de anos, a nuvem de gás e poeira que eventualmente se agrupou para formar o nosso planeta, girava nesse sentido. Então, neste processo de formação, a rotação da Terra foi influenciada pelo movimento angular do material que a compõe. Como resultado, a Terra adquiriu um movimento de rotação que persiste até hoje. É importante destacar que a rotação da Terra é relativa ao espaço exterior, ou seja, o sentido anti-horário da rotação é definido a partir de um referencial externo, como o Sol e as estrelas mais distantes. E caso fosse observada de fora do sistema solar, sua rotação pareceria diferente, dependendo do ponto de observação. Em resumo, a Terra gira em sentido anti-horário, porque este é o movimento do planeta desde o princípio. E como não existe resistência no espaço, ele continua nesse movimento até hoje. E você? O que acha disso? Sabia que a Terra girava para a esquerda? Gostou do vídeo? Você sabia que a Lua também gira? Bom, não esquece do like e já deixa sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço! Eu fui! Tchau! 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 Tchau!